Querendo, querendo, querendo saber o que vai ser hoje, não é? Então eu vou dizer pra você que tá aí do outro lado da telinha Vamos continuar reaproveitando Lembra lá atrás aquele aproveitamento de toalha velha? Lembra que eu fiz os tapetinhos pro banheiro? Ó, tá lembrado desse passo a passo? Que eu fiz o tapetinho pra banheiro e fiz também pra colocar em cima da tapa do vaso? Aproveitando toalha velha Então, hoje nós vamos fazer um par de sandalinha, um par de pantufa Isso, com a mesma toalha Olha que gracinha, o seu banheiro todo bonitinho E você com uma pantufinha no pé Combinando com o seu banheirinho, hein? O que você acha? Quer aprender? É rapidinho, é vapt e vult Tá bom? Então, quer aprender no quê? Então vem, bom dia, pra quem é do dia Boa tarde, pra quem é da tarde Boa noite, pra quem é da noite Aquele meu pobre relaxo apresentando pra mais um passo a passo Bem, turma Dois pedaços de toalha Né? A manta Você vai... Tanto faz essa parte de baixo ser pra cima, ser pra baixo, tá gente? Tem problema nenhum Vai colocar no meio Essa manta aqui é R1 O bom seria R2 Caso você tenha R2, faça com R2 Tá? Vamos passar aqui, ó Vamos aderir aqui, ó Ferro bem quente, tá gente? Pra cola soltar E aderir aqui ao tecido Ó Gente, o molde dessa aqui foi minha sandália, tá? Como é a manta R1, gente Eu vou ter que botar um pouco de cola do lado de cá Pra colocar o outro lado Tá? Quem não tiver cola Faz com alfinete Ó Prendeu Vamos colocar agora o molde Eee O molde é ótimo, né? Deixa eu pegar aqui no chão o molde Ó Colocando aqui Uma caneta E vamos desenhar a sandália Errei, não, é esse pé Preste atenção nisso, hein, gente É o outro pé Ó Esse pé aqui Se você quer esse lado Ou se você quer esse lado Vou fazer com esse lado aqui Que tá mais florido Ó E Desenhar A sandália com a caneta bem pé, hein, gente Ó Pronto Desenhou Vem com uma tesoura Gente, não usa a tesoura De cortar tecido de vocês Pra cortar isso Você vai cegar tudo, tá? E corta, ó Um ponto Corta fora da linha Não corte em cima da linha Nem dentro da linha Corte fora da linha Ó Turma, quem quiser meus moldes É só pegar meu telefone Embaixo E me passar um zap Minha calculadora também De precificação Quem quiser aprender Como dá preço Nas suas mercadorias Pode obter da minha calculadora Também está aí embaixo Tá bom? Ó Cortei um pouquinho pra fora Pouca coisa, gente Viu? Já tomou uma forma Agora O que que eu vou fazer aqui, gente? Vou fazer um quilte aqui Rapidinho É quilte Podemos dizer que isso é quilte Agora vamos fazer aqui Uma linha aqui no meio Gente, essa canetinha aqui É aquela cara que apaga Tá com ferro quente E vamos botar uma linha pra cá Pra gente Segurar bem Esse Tecido aqui Na manta E passar uma linha reta aqui Então vou passar as linhas retas aqui Só pra fixar Esse Sanduíche Agora que eu passei aqui Fiz esse sanduíche aqui Vou pegar a parte de baixo Aqui, ó E vou prender aqui, ó Com cola Ó Pronto Preso De quatro centímetros De largura O viés normal, gente Ele é Isso aqui é muito grosso Ficou muito grosso Pra passar o viés normal Então por isso que eu tô fazendo Um viés Agora nós vamos fazer Antes de pregar aqui O viés, gente Nós vamos fazer Essa parte aqui, ó Tá? Bem, turma Essa parte aqui, gente Vocês fazem É... Da largura que vocês quiserem Essa aqui tem nove e meio Mas se vocês quiserem fazer menor Quiserem fazer com Aqui, ó Prendendo aqui no meio assim Botar um laço aqui de fita Aqui eu frufruo de acordo Com o que vocês quiserem, tá? Agora, essa medida aqui, gente Eu fiz de acordo com o meu pé Esse... Aqui na frente Ela tem uma distância Aqui atrás tem outra Por quê? Porque aqui é a parte Mais gordinha do pé Então essa parte aqui Vai sempre ficar mais larga Do que essa parte aqui, ó Tá vendo? Ó É mais larga do que a de cima Tá? Então vocês colocam o pezinho Prende um lado primeiro Depois vocês prendem o outro Tá bom? É assim que eu vou fazer Botar meu pezinho aqui dentro Viro aqui, ó Prendo aqui com o alfinete primeiro Boto meu pezinho aqui Depois eu faço essa marcação Do lado de cá Ó Com o pé Tá? Antes de mais nada Vou passar Essa... Esse bordado inglês aqui, ó Como é que eu fiz Esse bordado inglês? Vou acertar aqui, tá, gente? Tá torto aqui Ó Direito com direito Depois eu fui, ó E passei do lado de cá Assim, ó Aí fica um acabamento bonito Do lado de cá E o acabamento bonitinho Do lado de cá Tá vendo, ó? Ó Você pode botar aqui O que vocês quiserem, gente Pode botar um viés Pode botar um Falso passafita Pode botar uma renda O que vocês quiserem, ó É isso aqui que eu fiz, ó Assim, ó Tá? Primeiro eu passei aqui Uma costura reta Depois eu fui E virei ele, ó Assim Tá bom? Isso aqui é vapt-vapt, gente É pra aproveitar Pedaço de toalha Tá? Aqui, ó Passei o bordado Tá vendo? Ó Com acabamento bonito Do lado de cá E o acabamento Do lado de cá Então vou prender Esse lado aqui Depois vou colocar Meu pé aqui dentro Pra prender O outro lado, ó Ó Prender esse lado aqui Aqui, gente Tá vendo como é que fica torto, ó Por quê? Porque aqui é o peito do pé Né? Então aqui são os dedos Então fica assim, ó Agora você vem aqui Corta o excesso Ó Agora que nós vamos fazer O acabamento Com aquela faixa Ó Quem não sabe colocar viés, gente Gente, vocês podem fazer a faixa, ó Assim Dobre lá no meio Passa o ferro Ó Depois você vem Pega essa ponta de cá Encosta aqui no meio E essa aqui Encosta aqui Você vai fazer um viés, ó Tá? Aí você fez esse viés Você vai colocar ele já Assim, ó Dobrado assim E passar a máquina Ó Tá bom? Pra vocês não terem muito trabalho De passar um viés mais complicado Nesse caso aqui, ó Como isso aqui é bem grosso Faz essa faixa com 4,5 4,5 a 5 Se preferir Tá bom? Ó Dobra no meio Vincou aqui Você vai vir com essa ponta Colar aqui no meio E essa aqui Aqui no meio Passa o ferro Aí ele vai ficar todo Vincadinho assim, ó Aí você já vem direto E coloca ele assim, ó E passa um ponto de zigue-zague Que aí você vai ter certeza Que pegou em cima E pegou embaixo Tá bom? Essa aqui eu vou colocar De outra forma Quem quiser saber É só dar uma olhadinha Aí em cima Nos meus cards Ou na tela final Que vai ter Como fazer esse viés Costurar a mão E praticamente acabou Vou mostrar ele prontinho Pra vocês Terminei Terminei Acabei Mais um passo a passo Pra você Aí do outro lado Da telinha Que tá me acompanhando Que é meu seguidor E que manda beijinhos Pra mim Então eu vou aproveitar Agora e mandar Uns beijinhos Pra você também É Porque vocês Estão sempre do meu lado Sempre postando Coisas lindas e maravilhosas Tá bom? Então vamos lá Ó Francisca de Goiânia Minha seguidora Lá em Goiânia Zazá de Belém do Pará Oi Zazá Adoro esse nome Zazá Acho lindo É Helena de Salgueiro Pernambuco A Silvia De Campinas São Paulo E mais uma Vera Abreu Do Rio Grande do Norte Aê Um beijo lindo Gostoso Pra todas vocês Que ficam aí Me acompanhando E vendo essa maluquice Que eu faço Gente Quem quiser Minha calculadora Acesse o link aqui Ou me passe um zap Que eu explico tudo direitinho Como é calculadora Fácil de artesanato Pra vocês Saírem precificando Tudo E pararem de perguntar Pro vizinho Quanto é que devem colocar No seu material E quem quiser Os meus moldes Tem meus cadernos Tem moldes avulsos Tem moldes online Tem moldes pra todo mundo Do jeito que quiser E do preço que você quiser Que também Tá bom? É só acessar meus zap Aí embaixo Que eu forneço Todas as listagens Dos meus moldes Pra vocês Tá ok? Não esquece Me acompanha no Instagram Tô esperando por vocês Nariz de bruxinho Ó Ó o perfil Sentiu o nariz de bruxinho? Cuidado hein? Faço uma bruxaria Pra você ó Tudo de bom Com sua vida Muita saúde Paz E muito dinheiro No bolso Porque sem dinheiro Também a gente Não é ninguém Gente Tá bom? Mas com saúde A gente corre atrás Não é verdade? Então Vamos ao que interessa Porque tá bom a ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Já falei alguma coisa? Já? Faltou alguma coisa? Faltou gente Quem quiser os meus produtos É só acessar meus zap Aí embaixo também Que eu passo o preço Se você quiser adquirir E mando pra todo o Brasil Tá bom? Em breve Meu Facebook Junto com o meu Instagram Estarão lá ó Tudo na minha lojinha E vocês vão poder Ver tudo que eu tenho Tá bom? Em breve Aguarde Nova sensação Da TV Cláudia Velasco Vamos ao que interessa Então Como eu falei pra vocês Lá no início Na introdução Nós tínhamos Esse tapete Tá lembrado né? Quem quiser saber Como é que faz o tapete Dá uma olhadinha aqui Em cima Ou na tela final Que vai ter lá O passo a passo Tá bom? Então Quem quiser Ó Fazer É só olhar Olha só Ver se não vai ficar Um conjuntinho Que é uma beleza E uma maravilha Pra você Olha só a suíte Olha só a suíte Que linda que ficou Gente Eu não botei a rosinha A rosinha rosa Porque eu não tinha mais Tá? Então eu botei Um lacinho de fita Pra acompanhar Se vocês quiserem Podem colocar Um outro Fru-fru Como eu chamo De fru-fru Aqui ó Diz que não ficou lindinho A nossa pantufa Combinando com o nosso banheiro E quando ficou Posta aí embaixo Se vocês gostaram E não esquece Gente Deixa aí embaixo A cidade de onde Vocês estavam Pra eu mandar beijinho Pra vocês Tem gente que entra No meu zap E fala assim Cláudia Manda beijinho pra mim Adoro Alegria 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 Então Vou ficando por aqui Tô indo Tá? Então eu vou deixar Mil beijos pra vocês No coração De todos vocês Ok? Eu fui Mas eu volto